Bem além do horizonte uma porta se abriu Muito perto a uma fonte você não descobriu Acabou-se o infinito foi-se embora a confusão E o amor que é tão lindo me dá o equilíbrio e enriquece o coração Ouço pássaros cantando vejo um disco voador Que a natureza está vibrando pra mostrar o seu valor Ouço pássaros cantando vejo um disco voador Que a natureza está vibrando pra mostrar o seu valor Uma vida que é vida vai viver sem acabar De uma luz desconhecida um sol que brilha sem queimar Faça o bem e não o mal dê a mão não olha quem Siga a meta racional veja bem afinal Que o amor só lhe convém Ouço pássaros cantando vejo um disco voador Que a natureza está vibrando pra mostrar o seu valor Ouço pássaros cantando vejo um disco voador Que a natureza está vibrando pra mostrar o seu valor Ouço pássaros cantando vejo um disco voador Que a natureza está vibrando pra mostrar o seu valor Ouço pássaros cantando vejo um disco voador A CIDADE NO BRASIL